Paulo, 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 em 72, chegou em Natal em 2012, é proprietário do restaurante Genari, batizado assim em nome do seu, em homenagem ao seu pai, não é isso Paulo? Isso, Genari, não Genari, Genari, tá vendo aí? Nada como dois italianos na mesa, Cristiano e Paulo, o negócio fica... É o restaurante preferido. É Paulo, né? Paulo, ok, o outro é Genari, ok, vamos... Mas já me chamam de Genari, me chamam de Paulo, Paulo, qualquer forma, me respondem de qualquer forma. Como ele disse no começo que chegou na sala, quando ele vejo, me dá água na boca, não por você, pessoa física, mas pelos sabores que você... Ainda bem. Ainda bem, tudo certo, né? Tudo ótimo, vamos lá. Hoje foram anunciados os fechamentos de dois restaurantes tradicionais, um em Natal e outro em Parnamirim, Paulo. A Nick Buffet anunciou o fechamento. Isso, tradicionalíssimo, né? Faz parte da história da vida da cidade como um todo. Essa situação pode se repetir com outros estabelecimentos, Paulo? Como é que você vê? Muito, eu acabo de receber nesse momento aqui. Paulo é presidente da Abrazel, sucursal seccional do Rio Grande do Norte. Eu acabo de receber a pesquisa que a Abrazel Nacional, toda semana faz, entre todas as nacionais do país, ok? Porque a gente sempre, número e dados são a coisa mais importante que ajuda a entender. Eu acabo de receber essas notícias aqui, ok. Alô, 60% das empresas entrevistadas estão com prejuízo, ok? 80% dessas empresas estão com restrições. Endividamento, ok? 60% estão pagando em atraso. 65% tem risco de sair do símbolo nacional, que é um problema gigante. Depois tem crédito. 64% fizeram empréstimo durante a crise. Durante a crise. Esse é um número que é assustador para o nosso setor, que está vivendo um momento que é o mais difícil da nossa história, como outro setor, ok? Só que a gente está sendo tratado de uma forma um pouquinho como culpado de tudo. Eu, primeira coisa, queria dizer que a nossa associação de bar e restaurante Abrazel é uma associação que sempre e continuamente vai pensar primeiro na saúde das pessoas. Sim. Depois não se interessa das pessoas, cioè dos empresários, ok? Nosso problema gigante hoje em dia, qual é? Com esse fechamento de 10 horas. Quem trabalha de noite, por exemplo, não tem praticamente tempo para servir nada. Um restaurante que abre de 7 horas da noite e precisa fechar de 10 horas com o cliente fora, em casa, teoricamente, porque o toque de recolher significa que o cliente precisa estar em casa. Tem uma hora de tempo. O meu restaurante em particular, mas todo restaurante, semana passada tiveram uma baixa de faturamento no mínimo de 60% a 70%. Olha o que ele está explicando. Se essa mudança de horário, uma queda de faturamento da ordem de 60% a 70%. Sim, mas sem dúvida nenhuma, ok? Porque você pensa que um restaurante normal que trabalha de noite, tipo o meu, que é um bistrô, que abre de 7 horas da noite, de 9 horas no máximo, precisa o cliente sair do restaurante, fechar com o de 6, 9 e meia, vai? É. Uma hora e meia no restaurante não dá para ficar nada. Hã? Uma hora e meia no restaurante não dá para ficar nada. Não, mas pelo tipo de... Pelo pela cultura das pessoas é impossível. Sim. Ninguém sai para ficar no restaurante de uma hora e meia. Não dá aquela sensação de programação, de noitada. E ser expulsado do restaurante e dizer, amigo, vai embora, porque não dá. E Paolo, na sua operação e na média Tudo que você trouxer como um olhar Aqui para a nossa entrevista A gente entende que, uma vez você é presidente Da seccional do Rio Grande do Norte A gente entende que é um padrão buscado pela associação Como um todo Você reduziu o número de lugares do seu restaurante Em quantos por cento? Para submeter ao novo padrão preconizado da pandemia Um 30% 30% É bom trazer esse olhar para que as pessoas entendam Que ele não estava já sob um regime Mas tive que fazer uma reforma para ampliar o espaço para perder só para perder 80% porque se eu queria respeitar as regras que justamente precisam respeitar, eu teria perdido 60% dos lugares tive que gastar um dinheiro para ampliar um espaço colocar uma mesinha a mais para manter os espaços de 2 metros entre uma mesa e outra, para ter só o 30% ou 35% de redução senão a redução seria bem mais alta Silvio Bezerra manda um abraço para você e fala, boa nascera Paolo grande Silvio, um abraço gigante grande figura, amigo do coração Paulo, durante esse período qual a estimativa que se tem de colaboradores que foram desligados aqui no Rio Grande do Norte desde o início da pandemia eu acho que o setor de bairro restaurante perdeu, é buffet é evento, o setor em geral acho que já perdeu um 30% 35% do número de pessoas com carteira assinada esse é um número que infelizmente nesse período aqui vai aumentar, com certeza já tem relato de algum colega que já estão demitindo porque é, como já estava dizendo é inviável ter uma atividade aberta tem alguns bares que justamente que entendo nem vale a pena abrir eu pessoalmente terça ou quarta-feira não vale a pena abrir esta semana aqui eu já vou rever o meu funcionamento mas só é exclusivamente para tentar juntar a parte de valor econômico para pagar as contas porque desde setembro a gente está trabalhando com prejuízo é, você tem até já tinha comentado isso comigo já tinha comentado verdade desde setembro a gente trabalha com prejuízo estamos acumulando prejuízo está chegando a hora que vamos muitos já estão pagando está chegando a hora que a maioria vai continuar vai começar a pagar o empréstimo do Pronamp ah, tudo bom, Pronamp tudo bem mas precisa começar a pagar é verdade é sem receita e vou pagar o que? e agora nós devemos ter um impacto maior porque muitos empregos na primeira onda foram mantidos porque tinha ajuda governamental tinha um benefício emergencial sim o bem nós não temos isso então o segmento ele deve demitir muito mais a contagem regressiva da estabilidade promovida em função da redução de jornada ou da suspensão do contrato de trabalho isso, graças a agenda tem uma notícia boa entretanto notícia ruim da nossa presidência nacional que esta semana aqui deve ser anunciada algumas medidas pelo Ministério da Economia que vão rever algumas medidas de salvaguarda de tipo ou benefício emergencial ou aumentar o tempo de carença do Pronamp são medidas que são medidas absolutamente necessárias que com certeza esta semana vão sair nós vamos adiando a voz do Brasil não saia daí porque fora falar sobre os sabores também pra gente trazer água na boca pra você tem outras perguntas pra Paolo aqui no Repórter 98 Paulo desculpa italiano Cris Paulo de acordo com a lei número treze mil seiscentos e quarenta e quatro barra dezoito de flexibilização da voz do Brasil exibiremos hoje a voz do Brasil às oito horas ZYD quinhentos e dezessete FM no teste ilimitada noventa e oito vírgula nove megahertz Natal e o grande do norte uma empresa do grupo Dayo Natal uma empresa do grupo Dayo Natal estamos apresentando Repórter noventa e oito Repórter noventa e oito oferecimento não tem plano tem multimédical Repórter noventa e oito estamos de volta Paulo me fala uma coisa Paulo estamos aqui conversando aqui no intervalo rápido como foi esse primeiro final de semana algumas operações falaram mencionado pra gente aqui de força policial na porta exatamente às nove e cinquenta e nove lá justamente pra encerramento absoluto e aí tem a questão da interpretação do decreto com relação a possibilidade de operação pelo delírio o que você traz pra gente quanto a isso o conceito qual é o penúltimo decreto o penúltimo decreto da prefeitura liberava sem limite de tempo o funcionamento do delírio ok o decreto do toque de recolhimento o governo do estado também deixa muito claro que que o delivery é liberado mesmo depois de 22 horas só que o decreto da prefeitura de natal não colocou dentro do decreto mesmo que o delivery poderia funcionar não colocou nada respeito ao delivery e eu penso que não colocaram porque é claro que pode continuar a funcionar sim mas o fiscal está andando com o decreto da prefeitura na mão diz aqui não tem nada fecha agora aconteceu em muito em muito estabelecimento a gente hoje de manhã já protocolou um ofício na prefeitura de natal evidenciando o problema solicitando que seja absolutamente dado um ajuste e um esclarecido porque hoje em dia o delivery é a única é a única é a única válvula de escape para fechar talvez a conta 0 a 0 talvez mas não dá absolutamente Paulo o senhor tem você falou aí dos prejuízos que foram causados pela pandemia a Brasel tem isso em números quanto é que o setor perdeu com a pandemia quanto é que o setor eu não estou com esse número aqui mas já como lhe disse estamos com o fatturamento que perderam tem caso de perda de fatturamento de 60 70% eu levo o meu exemplo ok que eu tenho um número certo que são basicamente cobre para todo o setor eu rispétuo ano pre pandemia estou com 60% do fatturamento é uma empresa com 60% do fatturamento só de custo fixo não consegue fechar a conta absolutamente absolutamente não tem como chegar no final do mês e pagar tudo que precisa pagar agora tem a corrida fazer o empréstimo tudo bem o problema é que o empréstimo vai ter que pagar uma hora vira vira uma bolha de neve que vai vai criar ainda mais problemas é por isso que eu estava aqui também para para informar que a nossa entidade junto com outra entidade que junta o turismo e o comércio em general entre hoje e amanhã estamos protocolando um ofício tanto no governo quanto na prefeitura com uma sugestão de uma série de medidas que seja de ajuda tanto de extensão de imposto ou redução de imposto ou parar de pagar o imposto quanto de ajuda concreta de empréstimo a fundo perdido ou com um taxa de interesse muito muito baixo através da AGN nesse caso pelo governo mas que seja real rápido e concreto Paulo qual foi o impacto que essas novas medidas adicionaram ao setor você já estava em dificuldade desde setembro são sete meses no vermelho no caixa sem fechar nem empatando tendo prejuízo que você relatou aí vem uma medida para você encerrar a operação às 22 horas o que é que o impacto você pensa no outro dia pronto como é que eu vou escapar graças a Deus a gente é forte muito forte quem quer fazer restaurante tem que ser muito forte bar ou restaurante ou evento em geral tem que ser muito forte é normal que cada empresa reage de uma forma diferente mas em geral o impacto grande infelizmente vai ser com a mão de obra porque muito bar ou restaurante irão interromper o contrato de trabalho e reduzir a equipe ao mínimo esse é o impacto maior que tem deixa eu fazer uma pergunta para você que é drástico é drástico essas pessoas não tem nenhuma possibilidade de renda zero nós estamos falando aqui de impacto do agravamento desse impacto em função do novo decreto etc aí eu pergunto a paulo o seguinte quais são as sugestões que vocês tem para este momento paliativas ou definitivas até o fim dessa pandemia vamos assim dizer de modo que consiga contemplar e acomodar entre o que está sendo pedido e solicitado via decreto ou via a necessidade sanitária de saúde que nós temos hoje e a compatibilização com as operações o que vocês tem como sugestão para dar o conceito é muito simples a gente quer trabalhar nada mais que isso nem queremos dinheiro a gente só quer trabalhar tem a possibilidade de trabalhar em segurança primeira coisa não quer ser colocado como culpado de uma coisa que não tem nenhuma prova científica em cima de bairro restaurante é normal na balada ou em lugar que não respeita a regra isso acontece a gente contesta muito isso a gente reza para que o fiscal vá ali no lado para fechar mas não para que é porque uma pessoa pode prejudicar um bairro inteiro ok então o problema qual é é deixar a gente trabalhar com regra rígida ok que dá a possibilidade de movimentar o mínimo indispensável para chegar no final do mês pagar as contas não demitir e ficar com a nossa operação aberta não tem duas coisas importantes que ele falou a primeira aí vocês querem submeter as operações as mais rígidas mais rígidas sem problema nenhum coisa que desde o começo ninguém se negou sem dúvida sem dúvida e um segundo ponto que ele colocou também que é facilmente comprovável que é o seguinte essa colaboração fiscal orçamentária ou tributária como queira chamar isso é facilmente verificado puxando o histórico de faturamento de cada restaurante está lá porque quase para o da venda em cartão de crédito ou seja é tudo fácil de rastrear a rastreabilidade e consequentemente o cruzamento disso tem plena condição é fácil da pessoa ver o grau de dificuldade que a operação se encontra é isso que eu me refiro e eu dou um exemplo aqui que me chamou muita atenção rapidamente que é o seguinte eu me lembro um amigo meu tem uma operação de restaurante em Miami e na rua na Brickel chegou um fiscal da prefeitura e disse assim nós vamos passar aqui uma obra e você vai ser impactado durante X dias você não vai poder funcionar olha que diferença quando ele diz que as coisas aí ele diz nós estamos com o histórico do seu faturamento e na semana que vem já vai entrar uma indenização correspondente a sua média de faturamento de modo que você suporte o tempo fechado sem ter danos maiores para a sua operação nem gerar nenhum impacto isso está acontecendo agora nos Estados Unidos agora está acontecendo isso olha aí tem nossos colegas de São Paulo de outras cidades que tem operações fora nos Estados Unidos onde eles estão relatando isso mesmo mas sem fazer conta sem fazer nada automaticamente no final do mês chega o cheque em casa você perder o X calcularam um X para dar para cada operação é todo mês chega em casa sem problema nenhum a gente nem queria isso a gente só queria ter a possibilidade só mostrando as diferenças na Itália também na Itália também na Europa é outra realidade sim na Europa mas é uma outra capacidade financeira sem dúvida mas é uma outra olhar de gestão sobre a operação de cada um é muito injusto o que foi feito aqui no Brasil com os empreendedores porque aqui no Brasil se ofereceu empréstimo para os empreendedores sobreviver à pandemia enquanto todo mundo teve auxílio emergencial teve desconto isso daqui o empresário está todo mundo pagando agora a conta e está fechando de novo e no pior momento e no pior momento diga Cristiano uma pergunta algum prefeitura governo chegou a conversar com vocês para entrar no acordo ver o que era menos ruim digamos assim ou simplesmente ligar aí está aí o decreto você se vira e resolva chegou a se conversar antes? é difícil isso daqui de responder não tem conversa aberta tanto com prefeitura quanto com o governo depois que ele faz ok a gente tem a gente sempre dá a máxima colaboração porque é o empresário mesmo que pode dar um conselho para dizer olha feito assim assim com certeza dá melhor que fechar de um dia para o outro só que infelizmente é difícil ser escutado antes para criar um uma mesa é discutir muito difícil se você escuta as nossas entrevistas nos últimos dois três cinco doze meses a coisa que sempre é repetida é de colaboração na fiscalização colaboração em achar soluções colaboração em tudo máxima e plena colaboração inclusive sempre nesse conceito de colaboração a gente junto com as outras entidades que já lhe falei vamos lançar um projeto de autofiscalização é de conscientização para o restaurante a gente vai ter pessoa no meio da rua que anda trabalha restaurante mesmo se não seja associado para indicar quais são as regras para respeitar quais são os horários para fechar o que precisa modificar aqui está faltando álcool aqui está faltando a medida mas para demonstrar mais uma vez é gastando dinheiro não é que a gente faz de graça dinheiro não caiu do céu mas para demonstrar a população em geral que bar e restaurante não são assassinos de jeito nenhum essa é a coisa que eu quero bater muito a gente entende toda dificuldade mas não somos o culpado de nenhuma morte que ninguém quer o mal dos outros de jeito nenhum de forma nenhuma Paulo quanto tempo você espera que o setor venha a se recuperar desse prejuízo o turismo o nosso amigo Abdom Gost só espera 2025 daqui a 4 anos eu sou mais o mais drástico de Abdom é sério não tem a mesma previsão eu acho que tem a mesma para voltar a uma economia normal talvez a economia local pode voltar um pouquinho mais rápido mas justamente como ele diz eu concordo o turismo é muito muito difícil para voltar muito difícil eu acho no mínimo para os próximos 12 18 meses vai ser muito difícil mas tem várias visões ok ou para uma empresa se manter vai ser ainda mais difícil para os próximos 24 36 meses porque se você pensa que nos próximos 36 ou 48 tem empréstimo para devolver já estamos complicados Paulo você através de Abrazel tem contato com os outros estados existe algum outro estado que tenha dado um apoio de uma forma um pouco mais próxima do empresário do seu segmento que tenha colaborado de uma forma diferente do que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Norte não tem muito tem pouquíssimo relato de ajuda mas tem algum estado agora não lembro decorado mas tem algumas coisas que onde prefeito governador e classe empresarial sentaram e tiraram uma solução bem bem organizada sabe para não parar atividades comerciais para preservar a vida isso tem 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 relato absolutamente sim não é muito mas tem a Luciana Maia faz um questionamento aqui que é interessante eu não tinha pensado nisso ela pergunta aqui com o toque de recolher os empregados que ficam trabalhando até 10 horas como no caso dos restaurantes como é que eles fazem para sair do restaurante e ir para casa depois de 10 horas tem ônibus ainda está liberado está liberado que o funcionário pode andar depois de 10 horas mas o problema ônibus é um problema que já nasceu nesse primeiro final de semana tem relato de funcionário que já de 10 10 a 15 não tinha mais ônibus transporte Paulo vamos falar um pouquinho também de coisas boas né vocês tem um projeto muito interessante projeto de solidariedade irmão da rua você podia explicar para o ouvinte isso por favor irmão da rua irmão da rua é um projeto que eu participei durante a primeira parte da da pandemia irmão da rua é uma associação de caridade que ajuda as pessoas as pessoas carentes ok e durante a primeira parte da pandemia de lockdown fechado fechado estava ali sem fazer nada entre aspas e ajudei a esse grupo de pessoas de forma totalmente voluntária para criar para fazer comida para distribuir entre as pessoas esse é um projeto muito muito bonito que continua eu não estou nesse momento eu não estou colaborando mas é um projeto muito bonito que continua quem quer ajudar pode entrar no instagram irmão da rua é poder é irmão da rua rn o instagram eles atendem ou atenderam quatrocentas refeições às segundas-feiras eu fiz uma conta que em dois meses três meses eu acho que fiz cinco mil seis mil refeições na cozinha dele comenta de qualidade com outras pessoas sim tudo de primeira qualidade pelo amor de Deus mas isso que demonstrou eu posso lhe dizer imagine que a gente com quatrocentos reais conseguia fazer quatrocentos quentinhas sim o que significa que com pouco dá para fazer muito e dá para ajudar perfeito Cristiano vou mandar um abraço pessoal do youtube manda aí dona Miriam que está participando lá de São Paulo do Potengires que é audiência em peso lá enorme Leonilda Nunes boa noite todo capim azul não perde um programa de vocês ele está na escuta do programa que é um programa vocês são dez Silvia Luiz com a gente Luciana Maia também participando aqui pedindo joinha Nazarena Abreu vai fazer uma pergunta para o Mulatinho bom pessoal todo na audiência obrigado a todos aí que estão sempre com a gente e os novos espectadores do youtube o Nazarena Abreu perguntou Mulatinho qual o índice de transmissibilidade hoje em Lages Rio Grande do Norte pasme 7.97 aumentou 7 quase 8 ou seja tem que dar uma priorizada aí nessa região o gente transmite para 8 8 pessoas é 8 pessoas 8 pessoas incrível Rogério Guilho diz aqui trabalhador, comerciantes e compradores não aglomero quem aglomera são estudantes desocupados por falta de aula financiados pelo pessoal do Fica em Casa cada pessoa passa para 8 é grave tem que botar um olhar lá inclusive a cobrança aí das aulas inclusive inclusive ele está naquele mapa lá daquela barriga do elefante perto da Paraíba a bancada hoje está 3D é o chatreiro de Bolsonaro a gente estava falando do negócio da educação aqui que a ouvinte criticou Rogério Grilho disse que quem aglomera é estudante que está sem aula está sem ter o que fazer está aclamando aglomerando então é uma cobrança também inclusive para a primeira volta às aulas do ensino público municipal e estadual e cuidado com esse decreto que tem um decreto estadual que está determinando o cerramento da suspensão das aulas aliás essa é outra polêmica porque há um entendimento inclusive do vice-governador Antenor Roberto de que o decreto do estado nesse ponto se sobrepõe ao dos municípios nesse ponto das escolas e tem também outra questão que ele falou sim da questão do toque de recolher a decisão do governo do estado se sobrepõe ao municipal como é que um italiano de Nápoles vem bater em Natal Paulo me fala aí conta aí para o povo aí Paulo agora começar a fazer a propaganda de Paulo Paulo tem uma mão especial a comida dele é divina vale a pena vocês conhecerem se quiserem ir no restaurante que fica na rua diga aí Paulo faça seu comercial Rua Mipbu 523 Petrópolis se quiser ir lá é top e se quiser pedir chega igual ao restaurante eu dou um depoimento aqui que eu tenho que me controlar senão fica igual a mulatinho senão por mim eu comerei todos os dias mas não consigo senão não é problema o bom é a gargalhada de João Henrique de João Henrique quando você relata como se fino fosse né feliz pelo escapo ele diz ainda bem que é com ele é porque vocês estão vendo o sorriso de canto de boca de Danilo aqui mas Paulo conta aí como é que você veio bater em Natal amigo como é que eu veio bater em Natal imagina que eu nem gostava do Brasil antes de vir para cá diga aí Paulo eu conheço minha esposa na Itália que ela estava em um viagem de lazer faz 15 anos acho a gente começou a namorar depois casou morou na Itália junto a 8 anos já falou posso continuar? deve né vocês não interromperem a gente vou resumir novamente eu conheço a minha esposa conhece a minha esposa você conheceu a sua esposa ela é daqui de Natal ela é de Açú erre tudo só não vai errar data com mulher que é um problema ativa as notificações puxa a pergunta você é filho de quem? é exatamente esse eu aprendi com a minha sogra para saber o que é aqui não é nada faz 15 anos que a gente se conhece a gente morou junto na Itália 8 anos depois de 8 anos não mais vai fazer 18 anos 8 anos na Itália 10 anos aqui aí ele chamou vamos morar lá em Natal que tem uma ruma de guloso cabeça achada lá foi eu que decidi deixar a Itália porque eu estava em uma situação que a crise econômica da Itália que era muito muito pesada aí você abriu o primeiro restaurante em Ponta Negra sim primeiro em Ponta Negra só que tinha uma visão um pouquinho diferente depois de um ano mudei Cristiano já era seu cliente no tempo de Ponta Negra ou não? não lembro não só no circuito de Petrópolis não, Cristiano só circula Tiró e Petrópolis ele não vai ali não vai acho que não você era cliente dele em Ponta Negra aprendi com você eu só conheci ele realmente em Petrópolis eu também não teria ido desde Ponta Negra pois é mas tem cliente de Ponta Negra que ainda hoje pois é mas fala o seguinte se o cara quiser pedir o prato no Genari pede por onde? pede por onde? Genari sim tem um site que é pedir.to slash Genari peraí que eu não entendi deixa eu pedir o italiano da mesa aqui diga aí Cristiano pedir slash é barra ah barra me desculpe como é Cristiano o endereço? pedir 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 de pedir www não precisa o www é coisa antiga feliz já não é isso você está atrasado me desculpe falando em modernidade ele está sem moral português Paulo deu uma regulada e agora na tecnologia eu vou na massa portuguesa eu não perdi moral porque eu não tenho moral então se você não tinha você não peça qual é o endereço? fala o endereço do delivery é simples entra no instagram no perfil de Genari Culinária Italiana tem um link genari com dois n's genari 2n 2n genari culinária italiana tem um link no perfil que ali acompanha tudo tem tudo ali tudo bem explicadinho fala Cristiano Medeiros o que você precisa que eu fale não o que você quiser falar você ia perguntar alguma coisa mais uma vez o meu instagram arroba genari culinária italiana dois n's se mais eu queria esclarecer um agora eu não estou aqui para fazer propaganda e agradeço muito não, mas eu estou fazendo não, não, não eu estou agradecendo muito a sua eu quero colocar um detalhe importante absolutamente mudar de país é um ato de coragem é um ato de coragem é uma atitude que é para poucos mudar de país e deslocar a operação em dois lugares diferentes sempre em ascendência mostra além de coragem comprometimento com a cidade e cuidado no que faz claro e somado esses dois elogios iniciais ao que eu vou fazer agora ninguém representa uma entidade se não tiver espírito e liderança e sobretudo inspirar as pessoas então é muito importante que as pessoas entendam que por trás do seu sabor nitidamente há uma liderança e há uma representatividade em função dos seus atos suas atitudes suas coragens a sua coragem ao longo da vida então é preciso registrar isso porque a gente vive uma crise de liderança e os líderes e as pessoas que tem a coragem e a capacidade de inspirar elas precisam ser reconhecidas e trazidas por radar então o comercial do seu restaurante não foi à toa não que isso é uma prestação de serviço para inspirar as pessoas no momento de dificuldade dessa natureza não é desistindo e a diferença da vida quedas todos vamos levar a diferença é que quantas vezes ou quantos tem a coragem de se levantar e continuar e você é um exemplo vivo disso daí não é blaséu comercial pelo comercial é a tentativa de inspirar e despertar nas pessoas uma coisa que precisa ser cotidianamente cuidada e respeitada mas falho o que você ia dizer você ia fazer um registro não é nada eu queria um apelo para o nosso prefeito que hoje em dia é a coisa mais importante que está precisando liberar os delivery depois das 10 horas é a coisa que hoje em dia estamos precisando muito sinceramente justo simples de operar e complementar mas eu acho que a prefeitura me desculpe eu acho que a prefeitura fez sem querer em sério deve ter sido equívoco deve ter sido equívoco na falta de deixar claro aí se interpreta como se deu no silêncio por não ter isso no texto em tese era para estar legal mas só que os fiscais justamente justamente não estou aqui para comentar estão com com o decreto na mão aqui diz 22 22 bata arma no vídeo há uma margem de interpretação sim ela ainda está precisando muito porque o delivery é uma válvula de escape que ajuda muito é muito importante porque nesse momento que a gente está de conflito diversões nos meios de comunicação e de entendimento do que está sendo proposto por governo e por prefeitura está muito confuso exemplo Mossoró Mossoró não emitiu nenhum decreto simplesmente silenciou causou uma confusão na cabeça lá do pessoal dos restaurantes porque o camarada dizia como é eu obedeço ou não obedeço eu cumpro o que o governo está dizendo ou a prefeitura silenciou aí hoje o procurador do município de Mossoró disse não que não vou editar decreto nenhum porque o do estado sobrepõe o do município aí ficou nisso e não é é ao contrário aí quer dizer fica essa guerra está entendendo por isso que esse esclarecimento é muito importante o prefeito precisa regular o horário dos comércios vamos reforçar o apelo vamos permitir que o delivery possa operar até que horas não o delivery está liberado não tem nenhum horário sem limitação de horário mas ninguém trabalha depois ninguém trabalha na madrugada não tem pedido uma hora da manhã absolutamente mas é uma coisa muito importante é uma extensão importante Cristiano Medeiro estamos chegando ao final quer falar mais alguma coisa meu lindo posso falar pode quando você quer falar eu fico pronto para ouvir ele me chamou de meu lindo eu estou aqui fazendo sendo porta-voz de muitas mulheres do sexo feminino vai diga aí Cristiano Medeiro reforçando o apelo aqui que o prefeito tenha mais consciência disso realmente inclusive reveja essa questão de praias as pessoas questionando porque não tem acesso a praia já que é tão importante vitamina D aquela coisa toda e que ele revise aí e se imponha se ele quer colocar maior flexibilização do que o governo se imponha diante do decreto do governo faça sua parte e o governo dona Fátima por favor também vamos ser mais ter mais parcimônia a pessoa não aguenta mais ficar em casa vamos flexibilizar agora eu queria fazer um apelo aqui que me pediram muito é um questionamento diante do bispo que proibiu missa os católicos estão questionando aí ninguém está concordando com o bispo tem relato parece que nem os próprios padres estão concordando com o bispo e o bispo simplesmente em natal apesar de não ter restrição para eventos religiosos resolveu proibir missa então que o bispo também escuta esse apelo já que não tem o decreto da prefeitura não impede isso não precisa ser proibir missa determinante para o católico ele sabe mais do que eu o quão importante é inclusive a missa para o católico então fica aqui o apelo dos seus fiéis dos seus padres também que não podem se opor a você mas estão com essa demanda lá em São Paulo o governador João Dora liberou as missas o Rogério Grilo disse esse carro parece ser um gentleman com você viu Paulo não me conhece direito não mas ele é um gentleman o Rogério Grilo diga molequinho você falou que as incertezas vão perdurar para 12, 18 meses mas nós temos uma data importante que é justamente a semana santa as pessoas frequentam o restaurante como é que está o planejamento para esse período com essas incertezas não tem planejamento acredito não tem não tem não pode ter planejamento hoje em dia é muito difícil fazer planejamento demais eu acho que a semana santa vai ser tranquila em casa cada um organizando desfrutando da própria casa só mulatinho você não esqueça planeja o ovo de páscoa que você vai presentear a gente isso aí não muda o peixinho assado esse peixinho já desiste já desiste Felinda é mais de carne que de peixe é verdade conheço conheço o baladar é microfone para a sua despedida mestre Paulo que estamos chegando ao final nada eu agradeço primeira coisa pelo convite para dar um espaço para a gente esclarecer tudo o que eu disse é nada muito obrigado a gente espera que tudo isso possa acabar o mais rápido possível querendo a colaboração não só de que trabalha mas da população em geral que justamente precisa fazer a própria parte tive um relaxamento no último período eu concordo mas vamos retomar essa atenção que é muito muito importante João Henrique